Hoje eu venho-vos falar dos meus planos de leitura para Abril. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estivessem a fazer boas leituras. Eu hoje venho-vos falar do plano de leituras para Abril e na verdade eu estou a gravá-lo ainda no fim de Março porque digamos que Março não correu exatamente como previsto a nível de leituras. Eu li muito, muito pouco, estive doente inicialmente, depois andei muito cansada, com muito trabalho. São fases, faz parte, alturas que nós simplesmente não conseguimos ler e foi como aconteceu. Então eu estou a encarar Abril assim com um bocadinho de esperança de eu vou conseguir ler muito mais. Claro que não sei se isto vai ser possível, mas vou ter umas férias ali pelo meio e tenho esperança que partes deste cansaço também alivie um bocadinho durante o mês de Abril para eu conseguir ler alguma coisa. Então o que é que eu fiz? Eu peguei aqui numa grande variedade de livros. Peguei em leituras mais curtas, mais rápidas, algumas infantis, que vocês já vão ver e depois peguei num livro de cada género. Portanto, tenho um clássico, tenho uma fantasia, tenho um romance contemporâneo, tenho um romance histórico. Eu tenho um bocadinho de cada coisa que é mesmo para ter aqui muitas opções em Abril, coisinhas mais, que se calhar me cativem, que sejam mais fáceis de ler. Vamos ver como é que a coisa corre. Se eu chegar ao final do mês e não tiver lido nada disto, falo de outras coisas, também não há problema nenhum. Ou se tiver lido ainda mais, além destes. Mas tenho aqui alguns que eu gostava mesmo, mesmo de conseguir ler este mês. Em primeiro lugar dizer que eu, neste momento que estou a gravar, ainda não acabei a minha leitura principal de Março. Portanto, se não tiver acabado, obviamente será uma leitura que acabarei agora em Abril. E, começando já por aí, uma leitura que eu não consegui fazer em Março e que queria muito fazer, e vou transitar para Abril, vai ser a Anne of Windley Popplers. Portanto, o quarto volume da série da Anne of Squirrel Reeves. Eu não consegui pegar nele este mês, por isso é um que vai entrar agora para a minha lista para ler em Abril. É um livro curto, agora tenho uma leitura bastante pequena, mas é sempre muito fácil de ler esta autora. É um clássico, mas é um clássico de um toque mais venil, vá muito fácil. E é impossível a gente não gostar desta Anne. E eu tenho adorado fazer esta jornada, por isso quero muito ver se consigo ler este. Depois, a nível infantis, eu tenho aqui alguns. Então, o primeiro que tenho é o Desencontro de Jimmy Leal. Não sei exatamente para que faz aceitaria este, não sei se é mais adulto, se é mais infantil, mas também não quero saber. Eu adoro, adoro, adoro este autor. A minha mãe emprestou-me este, que comprou recentemente e diz que amou. Entretanto, já vi que a minha querida Anne Lopes também já o leu e que também adorou, por isso estou ansiosíssima para ler. E este autor é sempre muito fácil de ler, lê-la sempre muito rapidamente. E é tudo assim, como as ilustrações deliciosas de nós perdermos mais tempo a olhar para as imagens do que para o texto, por isso mal posso esperar. E acho que é mesmo assim uma leitura curta de me deixar com um sorriso que eu estou a precisar. Ainda de leituras mais para um público-alvo mais pequenino, eu tenho aqui o Malvico, Serapico, o Duende, Mafarrico. Este livro é da Dina Sacks. A Dina Sacks foi quem ilustrou o meu livrinho, o meu trabalho de princesa. Ela é muito querida, gosto muito dela. E volta e meia, venho aqui à minha terrinha. E volta e meia, lá me cruzo com ela e vamos falando. E a minha mãe comprou o livro dela, eu andava muito curiosa para ler e então veio cá para casa para eu o ler também. Este foi ilustrado e escrito por ela e eu mal posso esperar. E sim, uma leitura infantil bem mais curta. Depois, um que eu suspeito fortemente que não seja necessariamente juvenil, embora esteja no plano nacional de leitura e tenha um tipo de letra bastante grande e pareça curto. Eu tenho aqui os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz. Eu acho que muitas vezes metes estes livros para crianças e muitas vezes não são. Por isso, vou às cegas. Não sei sobre o que é que é. Sequer não li sinopse, não li nada. Sei que Afonso Cruz é um autor com que eu me mostrei há relativamente pouco tempo. Gostei imenso e que quero ler mais dele. Uma leitura também bastante curta e conhecendo o que conheço da escrita do autor, tenho a certeza que será uma boa leitura. Por isso, mal posso esperar para ler. Ora, estes são os mais curtinhos da minha pilha. Depois, então, pus aqui alguma variedade, como já vos disse. E o que eu tenho aqui, mais uma vez, porque este já esteve no Matibiar e já voltou a estar e continua sem ser lido, é A Cidade das Cinzas, O Caçadores de Sombra, volume 2. Eu li o primeiro em agosto e ainda não peguei neste segundo. E tenho que me despachar. São muitos livros nesta série. E sim, é uma fantasia paranormal, mas é uma fantasia juvenil, super fácil de ler, com protagonistas mais adolescentes. E eu gostei muito do primeiro. Achei-me uma leitura muito interessante e muito leve também. E espero que este também me traga uma leitura divertida, em que eu me envolva, mas que não exija muito de mim. Porque, como já disse, tenho andado muito cansada. E acho que poderá ser uma boa leitura para descontrair aqui por um meio. E sim, está nos meus planos de leitura para este ano. Eu tenho que ler este livro. Eu tenho que continuar com esta série. Depois, fiquei a olhar para a minha estante e pensei, então, mas isso deve ser, assim, algo mais leve, mas contemporâneo, se calhar um romance. E até penso que Abril, posso estar enganada, mas eu acho que é o desafio da Dorinha Linda do Chicken Ladlet, portanto, ler literatura chiclet ou ladlet. E incluí aqui, assim, quase um impulso neste tibiar, A Hipótese do Amor, da Hayley Hazelwood. É um romance adulto, contemporâneo, mas lá está. Às vezes, quando nos apetece, assim, uma coisa mesmo muito romântica e clichê, se calhar este poderá ser uma boa hipótese a pegar. Não é muito curto, mas a gente diz que se lê bastante bem. E, na verdade, apesar dele ser grossinho, tem trezentas e qualquer coisa, páginas também não é um absurdo. E penso que será uma boa leitura para me fazer rir e descontrair. Já leram? Digam o que é que acharam. E o último livro que eu tenho aqui não é nem curto, nem rápido de ler, nem fácil. E, sim, vocês devem estar pensando, então, Ana, isto é tudo fácil de ler, tudo rápido e, afinal, metes aqui um no meio. Pois é, uma pessoa tem esperança, não é? Eu tenho esperança que isto corra tão bem que eu leio isto tudo numa semana e que me sobra imenso tempo de leitura. E a leitura que eu tenho aqui é uma leitura que, em princípio, será a leitura conjunta, mas depois partilharei mais detalhes convosco, que é o Isabel de Aragão Entre o Céu. E o Inferno da Isabel Stilwell. Eu gosto muito desta autora e, infelizmente, li bastante pouco dela. E esta está planeada como uma leitura conjunta já há bastante tempo, como já disse. Este mês de Abril, eu sei que tanto a Tita do canal Prazer das Coisas como o Desafio da Maria João Covas tem a ver com ler romance histórico, penso eu. Ou um é romance histórico e outro é uma autora portuguesa. Qualquer coisa assim. E este enquadra-se para as duas categorias. E como eu já não leio Isabel Stilwell há bastante tempo e tenho aí montes deles para ler. Dois emprestados, este e outro meu. Por isso, está na altura de eu pegar nesta autora novamente e conhecer um bocadinho mais da nossa história. Eu, como já li o livro de Isabel Machado, da Rainha Santa, portanto, mesmo período histórico, mas por uma outra autora. Estou curiosa também por ver qual é a abordagem da Isabel Stilwell aqui. Se é muito diferente do outro livro, se não. Muito curiosa. Gosto muito desta autora e será certamente uma boa leitura se eu conseguir chegar lá. E é isso, pessoal. São estes os sete livrinhos. São muitos, mas como já viram, são pequeninos. Eu acho que não é assim nada de extraordinário. Sete livrinhos mais o que eu estou ainda a terminar de ler, que eu espero conseguir ler agora, no mês de Abril. Digam aí embaixo se estão a participar de algum desafio, se vão participar de algum projeto, se já leram algum destes, se gostaram, o que é que acharam, qual é que acham que eu devo apagar primeiro, deixem-me tudo aí nos comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!